Olá, meu nome é Val Moni Gerber Jr. Estou aqui recebendo o meu grande amigo e mentor Rogério de Aguiar Ferreira, médico radiologista, empresário, fundador da Aliar Medicina Diagnóstica, consultor da Fir Capital, embaixador da Endeavor e investidor em empresas de tecnologia no Brasil e no exterior. Rogério, no primeiro bloco a gente conversou bastante sobre alguns projetos seus de inovação, desenvolvimento, a gente conversou também um pouco sobre a sua experiência, seus recados para o empreendedor, principalmente ligado a pessoas. A gente falou também sobre algumas tecnologias que vão ser disruptivas em algumas profissões na área da saúde e obviamente isso se multiplica para as outras áreas também. E agora nesse bloco, Rogério, eu gostaria de extrair um pouco mais de ti sobre como é que tu enxerga, tu começou há alguns anos atrás a empreender e existe um outro modelo de negócio no Brasil. Hoje a gente está muito, cara, e eu vou te dizer que eu não sei se é legal, mas a gente usa muito os termos como unicórnios, que eu não acho legal e também os valuations são números imaginários, não é tão imaginário quanto os unicórnios. A gente fala muito em desrupção, a gente tem uma hype da inovação acontecendo, isso pode ser que traga benefício para uns, mas pode trazer prejuízo para outros, muita gente pode perder muito dinheiro com isso, pode ficar muito decepcionado. Quando tu começou a inovar, a trabalhar nesse setor, provavelmente era um pouco diferente, os cálculos eram diferentes, os investimentos talvez eram diferentes. Queria que tu fizesse uma comparação sobre como era antes e como é hoje, o que era mais legal, o que ficou, o que a gente poderia melhorar nesse modelo de investidor final, porque hoje tu é um grande investidor, eu acho que a tua maior profissão hoje é minerar bons negócios para estar investindo e muitos deles fazendo cashout, já saindo. Então, o que a gente fizesse essa comparação aí para a gente, por favor, meu caro? Olha, eu tenho 60 anos, estou fazendo 60, então parece que é um tempo enorme, desde que eu comecei para agora, eu estudei, só estudei até os 30, minha primeira empresa foi com 30 anos de idade, de 30 anos até os 58, que foi a última investida, 57, 27 anos e 60 empresas, então o ritmo veio caindo, hoje eu não tenho essa aflição de fazer novos investimentos e buscar empresas, como eu tinha ansiedade de achar o unicórnio correto, uma das coisas que eu posso dizer para quem procura o unicórnio é quase com certeza, quase com certeza, vou dizer que um e um bilhão você não vai acertar. Mais fácil jogar na Mega Sena e ganhar, né? É, é, muito mais fácil. A outra coisa, se você coloca como foco da sua inovação e da sua startup o ganhar dinheiro, muito provavelmente você vai perder, você vai errar. Então, se não tiver a paixão pelo negócio, pelo seu ideal que você está desenvolvendo ali no foco do seu negócio, não adianta colocar o dinheiro na frente, é muito difícil que você venha acertar. Pode ser que alguém tenha acertado, eu não conheço, eu não conheço realmente. Dentre as milhares de empresas que eu já acompanhei aí, como consultoria, como coaching, como mentor, eu não vi nenhuma em que o empreendedor, que deu certo, que o empreendedor não fosse literalmente apaixonado pelo que faz. E que jamais colocou o dinheiro como foco. Então, esse é um ponto. Se você colocar o ganho do dinheiro como foco para virar um unicórnio, a pessoa que vira, mira ser um unicórnio não vai ser. O outro é sobre inovação. O que eu acho que vai ser o futuro? Há 20 e poucos anos atrás, 20 não, menos até. Eu lia um livro do George Friedman, que é lá de Harvard, que fazia previsões de 100 anos. O último dele foi em 2007. Em 2007, ele fez a previsão de que o mundo seria completamente diferente até 2030, até 2050, e que algumas nações se tornariam líderes mundiais. Mas, por exemplo, a Polônia, a Turquia, ignorou a China totalmente. Quer dizer, o cara que fazia a previsão de 100 anos, com toda a base de dados e inteligência que existia em torno dele, errou grotescamente. Hoje, quando eu comecei a Axial, a gente fazia planejamento estratégico de 10 anos. Era uma maravilha. E olha, tinha grandes chances de acertar. Quando eu comecei a fazer consultoria, isso há uns 10 anos atrás, eu desisti de planejamento de 10 anos. Comecei a fazer planejamento de 5 anos. Eu não sei se na época que eu conversei com você, na mentoria, eu falei sobre isso. Comecei a fazer planejamentos estratégicos, mas não ousava ultrapassar 5 anos no planejamento estratégico. Hoje, se a gente consegue fazer um bom planejamento estratégico de 3 anos, a empresa já está fazendo um milagre. É totalmente impossível a gente enxergar como é que vai ser o mundo com a evolução tecnológica exponencial e a nossa evolução, a nossa mente trabalha com a evolução linear. Nós estamos sempre apanhando da realidade. Eu vou fazer uma previsão que é fácil de fazer, que está no livro do Harari. Nós vamos viver muito mais. Eu falei isso na última palestra em Santa Catarina. Nós vamos nos tornar provavelmente amortais até o final do século. Não imortais, como muita gente fala, porque se um trator passar em cima, nós somos biológicos, nós vamos morrer. Nós vamos nos tornar amortais. Então, nós vamos ter que criar uma nova filosofia de mercado. Não vai adiantar vender para consumo de baixo, de prazer, de curto prazo. A tendência é que esses valores venham a se alterar gradualmente, à medida que a perspectiva de vida vai aumentando. Hoje, já há quase um consenso que as crianças que nasceram hoje vão viver mais de 100 anos. As que vão nascer em 2050, provavelmente vão viver mais do que 500 anos. Então, os nossos valores vão alterar radicalmente nos próximos anos. Radicalmente. Os valores de consumo idem. E a grande procura que nós temos, que a humanidade tem, desde a época dos gregos, pelo menos é de lá que vem escrito, ou da época de Confúcio, que é mais ou menos 600 a.C., Buda. Aquela época dos gregos até hoje é a busca da felicidade. E a grande inovação vai ser como buscar a felicidade individual, a satisfação, o bem-estar, o bem-viver individual, para que a gente viva o melhor possível nos próximos anos. A concentração de renda vai aumentar, não tem dúvida nenhuma, está aumentando já. Vão ter poucas empresas extremamente poderosas. A Alibaba é uma delas, eu citei a Alibaba, do Jack Ma. Eu posso citar o Bezos também, da Amazon. Essas pessoas que estão com a evolução exponencial da fortuna. E o que vai sobrar para a humanidade comum como nós? Então, em termos de empreendedorismo, o que eu pensaria hoje e em que eu investiria hoje? Em empresas que pensam no wellness, no bem-estar, no bem-estar social. Tecnologia, nós não temos ideia do que vai ser nos próximos anos, mas vai ser extremamente concentrada em poucas empresas, a evolução tecnológica. Extremamente concentrada. Todo mundo preocupado com o número de empregos? Eu não estaria preocupado com isso. O número de empregos, quem vai segurar o número de empregos, o volume de empregos, é realmente o intercâmbio de serviços pessoais. Como sempre foi, quando surgiu a Revolução Industrial, a ideia que tinha é que o mundo ia acabar, porque não ia precisar mais de gente. As indústrias estão aí e nós atingimos o pleno emprego. Tivemos um cisne negro, isso é um clássico cisne negro, quem é que diria em novembro que ia acontecer alguma coisa como essa? Mas cisne negro, o cisne negro vem, a gente passa, pronto. O que o coronavírus veio fazer é justamente reforçar isso que eu estou dizendo. Nós temos que nos cuidar melhor para que não sejamos atropelados por um cisne negro, mas vai ser inevitável. Outros virão de outras formas e nós vamos ter que cuidar muito bem da vida, da sociedade, dos filhos, da família e os negócios que vão trazer esse melhor bem-estar vão se desenvolver bem no futuro próximo. Eu te confesso que eu ando pensando muito sobre esses livros que estão na moda também, esse transumanismo do homem viver 500 anos, eternamente, o que for. Eu não sei, eu sinceramente, hoje, eu não acredito nisso. Não se pergunta também como essa pessoa quer viver, de que forma ela quer viver 500 anos, entendeu? Porque eu quero viver 500 anos com a saúde, com a família que eu tenho hoje nas condições atuais. Me tirarem isso e me tirarem a minha liberdade de andar, de pensar ou de tudo mais. Não sei se isso seria vida, né? Pensar que uma pessoa vai ter 500 anos e vai sair por aí lutando no Muay Thai e jogando futebol e fazendo filhos, não sei se é possível, né? Então, é muito interessante porque isso mexe muito com a nossa grande fragilidade, que é a morte, né? Então, a tendência é sempre a gente acreditar nesses argumentos e ajudar também a defender eles, né? Então, eu não sei se eu concordo nessas discussões, tá? O Rogério, 100 anos, 100 anos eu acho. Nem o mesmo concordo, é uma dúvida que nós todos temos, né? Nós sabemos que vai evoluir, está evoluindo, e eu não sei como é que nós vamos sobreviver a essa longevidade muito grande. Eu tenho certeza que se nós modificarmos muito a longevidade, tudo indica que vai ser modificado, nós vamos viver dos 100, 200, não sei quantos anos nós vamos viver, nós vamos ter que mudar muito nossa forma de viver. Isso que você falou. Exatamente, como a gente vai viver, né? Seja bom. Desde que seja bom viver. Exatamente. Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Os movimentos de descultura que eu vejo no futuro próximo são esses, de a gente tentar uma vida melhor. Trabalho, nós vamos trabalhar menos. Vai ter menos trabalho. As máquinas vão fazer mais por nós. Nós vamos ter melhores recuperações, assim, o tempo que eu ficava para recuperar a lesão vai ser mais rápido. Nós vamos ter mais tempo para nós mesmos. Mas eu quero ter tempo só para mim mesmo ou para os meus, para viver melhor possível junto aos meus? Você tem razão. E assim, né, nós quem, né? Porque uma pequena classe da sociedade talvez tenha acesso a isso, porque hoje a gente está falando de um país onde mais da metade da população não tem saneamento básico, né? Não tem água em casa, não tem o sabão para lavar a mão e matar um vírus, entendeu? Então, quem? Uma pequena classe desse grupo talvez comece a ter uma longevidade maior, com uma pequena qualidade de vida. E outra, né, isso vai custar caro. De alguma forma, alguém vai ter que pagar essa conta, né? Até ela se tornar barata. É, até ela se tornar barata, a gente vai... Uma parte da sociedade, além de viver melhor, vai viver muito mais. Uma parte. É um conflito ex-minor, isso. Social, né? Social, com certeza. Mas, meu caro, após essa pandemia, né, que a gente espera que passe logo, que tudo dê certo, né? A gente, o nosso otimismo, a nossa luta, que já é normal, do brasileiro, do ser humano. O que tu acha que vai mudar no empreendedor brasileiro? Porque eu penso o seguinte, o empreendedor brasileiro, ele tem um couro grosso, né? Porque ele leva paulado o tempo todo, né? Ainda mais na área da saúde, regulada, agências nacionais de regulação que não estão... Não tem entendimento de mercado, não tem entendimento de produtos que protelam, que cobram imposto, que taxam, que inviabilizam a geração de emprego, né? A geração de renda, que todo empreendedor, ele quer gerar renda, ele quer gerar emprego, né? Ele quer que o seu negócio cresça e todo mundo sai lucrando com isso. A sociedade toda ganha com isso. Eu começo a tributar, eu começo a mentir nota fiscal, o governo começa a receber também, começa a ter recurso para devolver para a sociedade. Então, o empreendedor brasileiro, ele já tem um couro grosso. Então, quer dizer, ele já vive algumas pandemias, né? Talvez numa proporção um pouco maior, numa visão um pouco mais limitada, a alguns nichos, mas ele já tem um couro grosso, ele já é um cara sofrido, né? Tu acha que vai mudar muito a vida dele após a pandemia ou vai ser mais uma lição para o couro dele ficar mais grosso ainda? Desculpa as expressões do interior, eu sou do interior do estado e eu acabo utilizando isso, sem dúvida nenhuma, né? Eu vou fazer um paralelo para você, é o seguinte, quando eu comecei, eu comecei a empreender em 89, 90, 1990, e os donos da radiologia eram extremamente precavidos, porque eles tinham passado por várias crises da década de 80, 70 principalmente, nesse final de 70 e a década de 80, os anos 80 são considerados os anos perdidos, né? Uma série de crises violentíssimas, até 90 e quando foi que foi tomado todo o dinheiro de todo mundo, foi Collor, né? 94, eu acho que foi alguma coisa assim, né? 89, né? 94, 92. 92 e quando eu comecei, foi um período relativamente tranquilo, de cisnes negros, de surpresas, e eu pude investir sem medo. Então, por que eu cresci e empresas estabelecidas não cresceram? Eles já tinham sofrido na pele algum revés grosseiro que não dependia dele. Eu não sofri. Eu fui sofrer meu primeiro grande revés em 1989, na passagem do primeiro para o segundo governo do PSDB, quando teve a macro desvalorização e o dólar passou de um para dois. Eu devia X num dia, dormia, acordei devendo 2X e eu devia em dólar e recebia em real. Uma crise violentíssima, né? Então, o que eu acho que vai acontecer no pós-pandemia é que esse monte de gente... Eu vi uma palestra há muitos anos atrás que um cara muito interessante disse que há dois tipos de empreendedor. Só o da dor e o do prazer. O da dor é aquele que investe por absoluta necessidade. Por ele não investiria. Mas é o pessoal que está desempregado e aí acha para vender um cantinho, para vender água e vira um empreendedor assim e cresce. Outro que monta um cabeleireiro. Esse é o empreendedor da dor. E acaba tomando gosto. Não é que ele não vá ter prazer naquilo, mas começa contra a vontade, contra o instinto dele. E tem uma minoria que não, que gosta do empreendedorismo, que é do risco. Ele gosta do risco, de tomar o tempo dele com alguma coisa de muito risco e o patrimônio também, né? Então, eu acho que esse pessoal da dor vai ficar um... Como vai ter mais desemprego, nós vamos ter mais empreendedorismo. É um empreendedorismo de uma qualidade um pouco menor, porque lá no começo da entrevista eu falei, o empreendedor que dá certo, que explode, é aquele que tem paixão pelo negócio e morre pelo negócio. Dezoito horas por dia, sábado, domingo, feriado. O da dor usa para sobreviver, para subsistência. Às vezes dá mais certo, cresce um pouco, mas ele vai passo a passo. O que vai acontecer no pós-pandemia é o mesmo que aconteceu depois da crise de 89, depois da crise de 2008. A retomada é lenta e gradual por causa do medo, do receio. A ferida tem que curar e demora para curar essa ferida. Infelizmente, nós vamos ter um período aí de evolução lenta do empreendedorismo por causa disso. Exceto um pequeno grupo. Alguns dizem que é 3%, outros dizem que é 5%, que é aquele do prazer. Isso daí é como um vício, ele vai atrás do empreendedorismo, ele vai montar a empresa. Você me pergunta se vai ter novas oportunidades? Claro, toda crise cria oportunidades enormes. Toda crise, eu adoro crise, para criar oportunidades novas. Mas 95% a 97% do empreendedorismo do Brasil vai ser achatado. É o que eu acho. Rogério, para finalizar, dentro da área da saúde, em que áreas você investiria? Você acredita que vai continuar crescendo e que tem muita oportunidade de negócio? Não preciso nem falar, a inteligência artificial é uma delas. A outra é a energia. Eu faço parte de um projeto interessantíssimo, na minha opinião, uma tecnologia disruptiva na área de energia, fotovoltaica. A outra é de armazenamento de energia. Eu gostaria muito de achar uma oportunidade dessa de investir em armazenamento de energia. A outra seria na parte de wellness. Como é que você pode transferir mais prazer, mais estrutura social, trazer benefício, pouco esforço para mais pessoas. Tem algumas empresas interessantes trabalhando nisso e é uma coisa que eu investiria agora. O Brasil vai precisar muito dessas empresas aí e as mais inteligentes vão conseguir, por consequência, ganhar dinheiro, não por objetivo. Exatamente. Muito bom, meu caro. Rogério, muito obrigado. Foi uma ótima aula. Me coloquei aqui mais uma vez na posição de aluno. Com certeza, eu concordo com todos esses teus pontos de vista. E ainda bem, eu me coloco aqui como um cara informado. É certo da imortalidade. O Highlander. O Highlander a gente discute depois. Não sabemos. Também não sei. Meu caro, muito obrigado. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante para o FIS. E aqui a gente encerra. E eu gostaria que tu quiser fazer as últimas palavras aí. Fique à vontade. Se eu pudesse passar algumas palavras aí para o pessoal que está escutando e deve ser mais voltado para a área de empreendedorismo e inovação, é que tenha calma, tenha calma. Quem viveu 60 anos, como eu, já passou por crises terríveis, terríveis, e passam, passam, criam oportunidades. As crises criam muitas oportunidades. E não desesperem, porque o mundo está aí, as pessoas estão aí, têm as suas necessidades. Nós temos 7 bilhões e meio de pessoas com necessidades e essas necessidades têm que ser supridas. Então, o mundo não vai acabar por causa do corona, não chega nem perto disso. Vão ser otimistas, vamos passar por isso logo, com o mínimo de morte possível. E depois nós vamos lembrar isso daí como um aprendizado duro, com muitas mortes, mas um aprendizado necessário para que a gente não repita o erro, se não estar prevenido por um tipo de doença que seria óbvio que iria aparecer. Então, nós temos que montar uma estrutura para o futuro para que isso não seja tão dolorido como isso. Tá certo. E otimismo, a mensagem de otimismo, não se desespere com essa crise, muitas outras já vieram, já passaram, e nós vamos passar por essa muito bem. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, Rogério, e a gente finaliza aqui... Eu te agradeço. Obrigado. A gente finaliza aqui... Muito obrigado. Espero te ver em Santa Catarina de novo. Tomara, o mais breve possível. Muito obrigado, Rogério. E a gente encerra por aqui mais uma etapa, mais um projeto, mais uma conversa do Fórum de Inovação em Saúde sobre empreendedorismo e inovação. Obrigado. Obrigado. Fórum de Inovação Legenda Adriana Zanotto